Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade de empregado de hipermercado suspeito de torturar um homem que teria tentado furtar carnes do estabelecimento. O caso aconteceu no bairro do Morumbi, em São Paulo, e de acordo com o Ministério Público, um grupo de funcionários e os seguranças do hipermercado abordaram o homem que estava tentando deixar o local com três peças de carne. A denúncia aponta que após a abordagem, o homem devolveu os produtos, mas mesmo assim foi levado para uma sala dentro do estabelecimento, onde foi amarrado e torturado com diversos golpes e choques elétricos. O acusado foi um dos responsáveis por filmar as agressões. A prisão preventiva foi decretada em outubro de 2019. No pedido de abescorpos, a defesa alegou que o empregado é réu primário, tem residência fixa e ocupação lícita. Afirmou ainda que o decreto prisional teve fundamentação genérica e que a necessidade de manutenção da prisão não foi justificada. Ao analisar o caso, o ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, entendeu que não foram demonstrados elementos que comprovem a ilegalidade da prisão preventiva. O ministro destacou ainda que, como o pedido se confunde com o mérito do abescorpos, é necessário uma análise mais detalhada do caso, que será feita pela sexta turma. Legenda Adriana Zanotto